Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.6, queridas, queridos e querides. Hoje eu vou falar sobre algo que, de alguma maneira, decidirá as eleições desse ano, que é o enfrentamento contra o fascismo, contra o bolsonarismo na internet, nas redes. Teve um vídeo que circulou bastante, principalmente entre petistas, do jornalista Pedro Doria, do Meio, onde ele faz uma crítica relativamente contundente a como o PT está se comportando na internet. E aí isso suscitou uma série de debates, inclusive o marqueteiro, o lado do Rio de Janeiro, o Renato entrou, fez um outro vídeo. Enfim, eu queria que, não vou entrar em bola dividida, para não fulanizar essa discussão. Mas a gente, que vem há muito tempo atuando no digital, fazendo comunicação do digital, que já participou de movimentos, de eleições, onde o digital já teve importância, queria deixar um pouco o nosso recado aqui, que é um recado também do Sérgio Amadeu, mesmo ele não estando aqui, porque eu, com ele, estamos lançando esse livro, que vocês já devem ter visto e podem comprar, que a Adri vai colocar aqui no chat, como derrotar o fascismo nas eleições e sempre. E aí, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, vamos parar de virar latismo. Não é verdade, não é verdade que as esquerdas são horríveis em comunicação, que a esquerda é muito ruim de internet, o campo progressista não entendeu o significado da disputa no mundo digital. Isto não é verdade. Isso não é verdade. A gente já teve várias eleições disputadas no âmbito do digital, ou das redes, ou dos telefones celulares, e boa parte dessas disputas foi vencida pelo campo progressista. A primeira delas, o fato fundador das disputas no digital, o fato fundador é, e aqui a gente tem no nosso livro, isso daqui, fez parte também de um novo sistema midiático, quem lê o que é, a eleição não dá para ver direito aqui, que é a chamada Noite dos Celulares, a Noite dos Celulares, que aconteceu na Espanha em 2004, que é relatada pelo David Lugarth, num livro produzido por ele, que circulou muito, que é o Poder das Redes, que é o primeiro livro sobre disputa política no âmbito de redes, de campanha de redes digitais e não de redes presenciais, porque as redes existem muito antes do digital existir. Por exemplo, o movimento sindical é formado por redes de trabalhadores organizados em pequenas empresas, em SIPAs, as comunidades indígenas já se organizavam em redes, inclusive para fazer disputas, defender territórios, mas as redes digitais são mais recentes. E essa eleição, por exemplo, ela foi decidida pelos celulares, ainda sem a presença de aplicativos como o WhatsApp e tal, e sim por SMS, sim por SMS. E o que aconteceu? Teve lá o atentado, um atentado na estação Atocha do metrô, em Paris, morreram muitas pessoas nesse atentado, e o Asnar, que era o presidente espanhol na época, disse o seguinte, culpa do ETA para poder ganhar a eleição. Culpa do ETA. E ele tinha um candidato, que acho que era o maior, enfim, tentando apoiar o seu candidato, e ele tinha uma aprovação alta, mas ele culpou o ETA e, na sequência, a Al-Qaeda assume o atentado. A Al-Qaeda assume o atentado e a mídia tradicional inteira se nega a divulgar aquele fato. As pessoas passam, então, a fazer a divulgação daquilo por correntes de SMS. E, de repente, surge uma enorme manifestação contra o fato da Espanha ter entrado na guerra do Iraque, que levou a Al-Qaeda fazer aquele atentado. E, então, de alguma maneira, o Asnar era o responsável por aquilo. E ganha a eleição quem? Os apateiros, que eram jovens. Então, o que eu estou querendo dizer, para a conferência de conversa, é o seguinte. Por exemplo, os apateiros, no momento, eram a esquerda. Os apateiros eram o campo progressista. As mobilizações foram feitas naquele momento, já em 2004, a partir da ativação de redes direitas. Esse é o campo da ação no digital dos progressistas. Nós não precisamos imitar a estratégia da direita. A direita tem as suas formas de organização que se dão fundamentalmente pela lógica da desinformação. Por exemplo, quando o colega, o Pedro, fala no vídeo que ele fez por meio, que a direita sabe fazer videozinhos curtos, a esquerda também sabe fazer. A diferença é que a direita manipula esses videozinhos curtos, usa isso na lógica de atacar o adversário com frases que, muitas vezes, sequer foram ditas por ele, tirando essas frases de contexto, e usando isso para disseminar, para conseguir crescer e para conseguir convencer mais gente a não votar naquela pessoa. Isso foi usado no Brexit, isso foi usado na eleição do Trump, e é, inclusive, de maneira segmentada. Você manda o candidato adversário com a camisa do Corinthians para o torcedor do Palmeiras. Você manda uma fala em defesa do aborto para os setores evangélicos, não para as mulheres feministas. E, com essa micro-segmentação, eles conseguiram ampliar em muito o convencimento de alguns setores, em especial dos setores conservadores. A esquerda tem que fazer a mesma coisa? Evidentemente que não. A esquerda tem que se comportar de outra maneira da rede. E ela tem que apostar o quê? Na criação de um amplo movimento. De um amplo movimento digital em defesa da sua candidatura. Eu defendo, eu e Sérgio Amadeu, neste livro que a esquerda se organize em milhares de coletivos, e milhares de coletivos, espalhados pelo Brasil inteiro de ação digital. Esses coletivos podem existir também na vida real, como está se pensando em fazer casas, apoio ao Lula. Eu sei que a Mariana Rosário é uma das pessoas que está organizando isso, o Gilberto Carvalho. Isso precisa ter expressão muito maior, inclusive, nas redes. Essa é a forma de fazer o combate. E aí, para isso, você precisa conhecer cada aplicativo. Qual é a função, por exemplo, qual será a função do TikTok nessa companhia eleitoral? Que a esquerda, aí sim, porque muitas vezes há um processo, um problema geracional, não entendeu, por exemplo, a força do TikTok. Aqui, dados do nosso livro, de outubro de 2021, o Brasil é o terceiro país em usuários no mundo de TikTok. São 72,3 milhões de usuários ativos, sem contabilizar aqueles que têm menos de 18 anos. Um terço da população total. O TikTok será uma ferramenta fundamental na disputa eleitoral desse ano. Como será também, evidentemente, o WhatsApp, que já foi, em eleições passadas, muito importante na disputa eleitoral. E vejam, parece que foi um século, não é? Não, o WhatsApp surge. E a gente, nesse mesmo livrinho aqui, vamos chamar de livrinho, um guia, um guia antifascista, a gente conta essa história da eleição de 2014. Foi no contexto da eleição de 2014, na ida do primeiro para o segundo turno, que o WhatsApp se torna a principal ferramenta de disputa eleitoral nas redes. Porque, até então, era o Facebook. Pode ser que aconteça de o WhatsApp perder em protagonismo para o TikTok nessa eleição? Pode. Aí, sim, fica um alerta. Será que os militantes progressistas estão olhando para isso? Que tipo de diálogo os militantes progressistas estão fazendo dentro do TikTok? Nessa pesquisa para o livro que eu e Sérgio Amadeu fizemos, a gente percebeu que tem um problema grave. Há, vou aqui pegar o trecho, há o uso do aplicativo, do ponto de vista do conteúdo, há mais gente, há mais gente falando sobre violência, armas, técnicas, estudo de armamentos no TikTok, do que, por exemplo, de política. Eu não estou aqui com o dado, eu queria ler o trecho para vocês, mas é isso. Ou seja, hoje tem mais gente falando sobre questões relacionadas a armamentos do que a política, a debate eleitoral. O que a gente precisa fazer? precisa construir o diálogo com pessoas que já estão no TikTok. Não adianta inventar, de repente até é, eu posso ir no TikTok, mas não vou para dançar. Mas é preciso construir gente com pessoas de lá, do Lula, do PT, ou de quem quer que seja no campo progressista. Não vai dar para enfrentar o bolsonarismo sozinho. Eu pedi para ter um grafo aí, Adri, não sei se ele foi, se vocês separaram. Pega esse grafo. Eu quero pegar aqui. Boa. Esse é um grafo feito pelo pessoal do Data Forum, que é o Edgar e o Armes, que estão fazendo aqui esse trabalho para a gente. Como vocês podem ver no grafo, eu queria, inclusive, ver se o Edgar passou para mim aqui. Não. Eu não estou achando em que grupo que ele passou os dados, mas vocês estão vendo aí, são bolhas, tem a bolha do Bolsonaro, que é essa amarela, que é maior do que a do lulismo. Se eu não me engano, os dados são 39% de bolsonarismo e 31% de petismo lulismo. É mais ou menos quase todo dia o Bolsonaro ganha nas redes, ainda hoje, do Lula. A gente tem feito uma medição diária e aponta mais ou menos isso quase todos os dias. Aí, volta para lá, tem uma outra rede aí que tem 9%, eu acho que é a azul mais escura, que é a Danita, que falou da disputa Bolsonaro e Lula e fez um discurso no Twitter esses dias, uma tride, pode voltar para mim, uma tride dizendo o quê? Que não se deve mais usar a palavra Bolsonaro, deve falar muda Brasil, alguma coisa nesse sentido. E aí, ela formou 9% do debate político daquele dia. O que significa dizer? Que a a campanha do Lula não pode ser só uma campanha dos lulistas tradicionais. Ela vai ter que incorporar grandes influencers para poder fazer o debate e derrotar o bolsonarismo. E aí, Pablo Vittar, Anitta, Felipe Neto, o pessoal do Flow, o Mano Brown, o Emicida, as mulheres negras que têm influência como Djamila, etc., enfim, serão fundamentais na disputa eleitoral desse ano, junto com esses coletivos de seres humanos, de pessoas organizadas em grupos de WhatsApp ou Telegram que vão estar conversando e organizando o que vão fazer nas conversas em outros grupos. Por exemplo, você monta um grupo de petistas de Itanhaém para discutir ações de rede ou ações que cada um daqueles militantes vai fazer nos outros grupos que estão no grupo da família, no grupo do clube, no grupo da praia, no grupo da escola, como se comportar. E aí, já digo, e a gente também fala disso, a única coisa que você não pode fazer é se comportar como chato do churrasco. Sabe? Aquele espalha-rodinha. Você fica ali o dia inteiro falando a mesma coisa e as pessoas não querem mais ouvir você. Perdão. É preciso ter moderação mesmo no trabalho de militante. Porque se você se transformar no chato, tudo o que você falar, ninguém mais vai ouvir. Então, essas ações precisam ser mediadas de que maneira? Em geral, tentando espalhar a verdade. É exatamente não disputar com o bolsonarismo do jeito que eles estão acostumados a fazer. Não adianta inventar ação de desinformação para o lado de lá. Tem que tentar trabalhar com a lógica da verdade. Opor a verdade à mentira e tentar transformar uma luta de muitos robôs contra muitos humanos. Eles não têm só robôs. Isso é um outro erro de uma parte da militância e de pessoas que discutem como eles querem robôs. Nós também temos que automatizar tudo. Nós temos que fazer usar o WhatsApp para esse tipo de disparo. gente ter que ter é uma infantaria imensa de seres humanos dispostos e animados dispostos e animados para enfrentar esse combate. Agora, quem anima? Sim, sem dúvida. Nesse caso, são os homens. Enfim, Como Derrotar o Fascismo é o livro que eu e Sérgio Amadeu fizemos, que está na descrição do Fala Rovai, o link para você poder comprar. A Dri está colocando aqui no ao vivo e ele fala de tudo isso um pouco do que eu falei aqui. Eu queria terminar dizendo o seguinte, vamos parar de síndrome de vira-lata. Na eleição de 2006, o Lula e o Alckmin disputaram, aliás, eles estavam disputando a eleição em 2006, e a despeito da maior comunidade do Lula ser ou odeio o Lula, ele conseguiu nas disputas internas ali das redes, a rede principal que era Orkut, e já na blogosfera que nascia naqueles anos, nasceu em 2005 e 2006, blogosfera que inclusive naquele momento desmontou a farsa dos alopravos, não sei se vocês se lembram, o delegado Bruno que fez uma montanha de dinheiro, a Globo sequer deu a notícia da queda do avião, e nós da blogosfera mostramos que aquilo era toda uma armação que foi inclusive divulgar, começou com a apuração do meu amigo Rodrigo Viani, do Azenha, dos meus amigos, ali a gente desmontou a farsa, isso foi a ação de rede digital. Em 2010, não está demais aqui, a coisa, a porta está batendo sem parar. Em 2010, teve a bolinha, o caso da bolinha do Serra, e quem que desmontou a farsa? Foi nas redes, foi os blogueiros que começaram a desmontar e acabaram com aquele discurso de abortismo do Serra, que a mulher dele também teria dito que tinha feito aborto quando estava no Chile. Essas histórias eram à tona nas disputas digitais. Em 2014, contra o Aécio, foi no digital também que teve uma grande disputa de combate tanto à Marina quanto ao Aécio e aquela história do Malafaia que faz com que a Marina mude o seu programa de novo governo. Foi nas redes com Marina, vai e volta lá, que aquilo foi derrubado. Enfim, é preciso se organizar e ir à luta e parar só de reclamar. Beijos, beijos e beijos, beijos a todos, todos e todas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto